Aí, o suco caiu, agora é só a hora. Onde é que ele tá, cara? Que eu não consigo ver a hora aqui dentro. Tá lá no... Lá em cima, lá na câmera do suco. Ele viu você andando, tá aí, Tom? Não, nem fudendo. Nem fudendo. Ah, ele sabe. Balança que não. Eu vou. Eu vou. Eu vou.